Prepare-se para aplaudir. Os craques estão de volta aos palcos. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Uma nova temporada, novas rivalidades. Você que me bloqueou. Eu? E uma nova voz estreante que a gente já conhece muito bem. É com muita alegria que eu volto a dizer pra você de casa, boa noite. Próxima terça, depois de Travessia, começa uma nova disputa pelo título. Você não pisa em mim. Para os técnicos da música.